Com a palavra, vereador Raimundo Penha. Seu presidente, bom dia. Queria saudar aqui o secretário de Saúde, doutor Joel Nunes, o secretário de Obras, Davi Cordebela, dizer para vocês que aqui nós estamos, cada um de nós, cumprindo o nosso papel. É papel desta casa fiscalizar o poder executivo e quando chamamos vossas excelências aqui para esse debate de ideias, nós estamos cumprindo o nosso papel. Isso não desmerece nada, secretário Joel. A sua profissão, o profissional brilhante que o senhor é, mas nós tivemos uma reunião há 15 dias da reunião da Comissão de Direitos Humanos, lá na sua secretaria, presidida pela vereadora Silvana, que não está aqui porque o filho passou por um procedimento cirúrgico ontem e ela está acompanhando. E lá naquela oportunidade eu já lhe colocava da nossa preocupação. Ele dizia até da narrativa política. Nós não estamos aqui hoje disputando narrativa política. Nós estamos disputando aqui hoje a soma de esforços para resolver um problema que está toda a cidade, não é apenas a Câmara de Vereadores. Nós tivemos agora recentemente uma inspeção da juíza da vara que está respondendo pela vara de interesses difusos e coletivos. Nós temos a sociedade toda mobilizada. Em que pese dizer, ah, mas agora que nós resolvemos fazer o esforço para a conclusão de um hospital, parece que todo mundo resolveu criticar, porque agora que os problemas aguçaram. Por exemplo, eu começaria a lhe dizer que quando vossa excelência disse, aqui eu não tenho nenhum contato com o deputado Carlos Lula, ex-secretário de Estado, mas quando vossa excelência diz que ele não concluiria o hospital em 45 dias, foi apenas um palpite, porque talvez se tivesse deslocado, ou se talvez vossa excelência não tivesse tido palpite, era ele que estaria hoje nesta casa prestando informação, porque foi ele que disse que concluiria o hospital em 45 dias, né? E não foi aceito. Mas enfim, eu externei aqui na tribuna, depois daquela reunião com vossa excelência, lhe disse lá que eu acho que a gente tem que buscar é a soma de esforços e não é uma disputa de narrativa e parte desse problema que está acontecendo aqui, eu disse aqui na tribuna, secretário Davi, e eu que fui líder do governo, eu posso falar com propriedade, porque eu acompanhei por dentro. O nosso prefeito está isolado, o nosso prefeito não consegue dialogar com esta casa, o nosso prefeito não consegue dialogar com o governo do Estado, o nosso prefeito não consegue dialogar com a Assembleia Legislativa, mesmo tendo um irmão deputado estadual, o nosso prefeito não consegue dialogar com o Congresso Nacional, inclusive vossa excelência sabe, no histórico, esse daqui é o menor período de arrecadação, de captação de recursos federal, alguma coisa está errada, porque os problemas de São Luís, eles continuam crescendo. O governo federal continua apoiando muita iniciativa, e só para São Luís, o repasse de verbas voluntárias, ele não tem sido acontento, alguma coisa está errada, e é essa capacidade de dialogar. Eu disse isso, quero falar na frente de dois secretários, auxiliares direto, porque aquilo que eu falo fora do microfone, eu tenho coragem de repetir, e acho que esse é um grande problema. Hoje, o nosso prefeito não tem conseguido liderar e dialogar com a sociedade. A prova disso é que eu não vou aprofundar para não devagar, é que a nossa cidade, hoje nós estamos sem ônibus, e concordo aqui com o vereador Otávio, e disse a vossa excelência, mesmo reconhecendo o brilhante profissional que vossa excelência é, a sua educação gigantesca, sempre me atendeu a contento, mas é preciso dizer, e eu disse ao secretário Davi quando nós reunimos no começo desse ano, eu disse à secretária Caroline, Carol, nós já estamos na metade da gestão, e muitas das soluções, elas não estão acontecendo, e não vou aprofundar, porque a pauta é o Hospital da Criança, mas eu e Davi conversávamos antes da audiência um problema de dois anos, que é o canal da Forquilha, onde as casas estão em centro, e na saúde não é diferente, secretário Joréu, o esforço está canalizado para o Hospital da Criança, mas a solução não veio, em compensação, a unidade mista do São Bernardo, quando souberam da audiência, começaram a mandar para mim, e para o vereador Otávio Soeiro, está faltando tudo, a última reforma que teve naquela unidade mista foi uma emenda do senador Everton, que eu fui através dele, pedimos, e foi feita uma modernização, também estou dizendo isso para dizer que esta casa não está preocupada apenas em apontar dedo, mas em construir soluções, agora, nós temos dúvidas, e as dúvidas precisam ser esclarecidas, e como eu lhe dizia, em que pese o esforço, em que pese a sua capacidade, em que pese o profissional zeloso o que vossa excelência é, as soluções, elas não aconteceram, a unidade mista, lá do São Bernardo, está precária, a unidade de saúde do São Bernardo, eu e a colega da Liberdade, recentemente, nós tivemos registro de que, inclusive, foi arrombada por falta da segurança ao prédio, mas, enfim, sobre o hospital da criança, presidente, já para concluir as minhas perguntas, o primeiro, foi feito algum diálogo com os municípios que enviam as crianças para cá e a FAMEN alertando sobre o início, sobre que o município iria retomar mais obras e que, com isso, nós teríamos uma dificuldade de manter todo o atendimento, e eu lhe disse lá na sua sala que, se vossa excelência me convencer, que com todo esse remanejamento, com todo esse problema de obra, está conseguindo atender todo mundo com a mesma eficiência, eu digo, então, a obra é desnecessária, eu disse isso na sua sala, se me disser que está atendendo com um conforto, está atendendo com a mesma qualidade, eu não sei por que nós estamos discutindo a obra, porque a obra seria desnecessária, se, num espaço menor, vai conseguir prestar o mesmo serviço de saúde, então, alguma coisa está errada. Então, a minha pergunta para a vossa excelência, nós fizemos algum diálogo com esses municípios, ou utilizamos, por exemplo, a FAMEN, alertando que o município estaria retomando as obras, e pedindo, se possível, que essas crianças pudessem, esses municípios pudessem tentar uma outra pactuação com outro município para receber, porque mais importante do que dizer que nós estamos atendendo crianças de cento e poucos municípios, é falar a verdade, nós não temos, hoje, condições de atender, não adianta queremos fazer uma propaganda de salvador da pátria, porque está aí a resposta que nós não temos, o hospital está entupido, nós precisamos falar a verdade, emitir um alerta para esses prefeitos, acionar o Ministério Público Estadual, a Procuradoria Estadual, para que emitam um alerta que o município está, o hospital está dentro da sua capacidade. Quando a gente não toma essa cautela, o problema vira nosso, mas a gente sabe que lá, e eu não vou tapar aqui o sol com a peneira, tanto o socorrão quanto o Hospital da Criança, é uma procissão de ambulância, mas o que é que nós estamos fazendo para estancar essa procissão? Nós precisamos, pelo menos, dialogar. O segundo, era o cronograma de obras, eu vi aqui que a própria juíza da vara de intervície, de Fusos e Coletivo, ela alertou que o cronograma que o Ministério Público tem, a obra era para ter sido concluída no dia 14 de abril, há uma semana atrás, era o primeiro cronograma, e eu lhe fiz esse questionamento lá, e por isso aqui, eu já faço a pergunta ao secretário da Vila, a gente precisa de um cronograma de obra, em que fase estamos, então, esse é o grande questionamento, e falei lá, se nós tomamos alguma medida alternativa, foi pedido ao Hospital do Estado, e que outras medidas nós tivemos, uma das experiências, algo que nós vimos da Covid, foi a grande capacidade de mobilização da sociedade, e quando veio a Covid, foi feito hospital de campanha, os governos requisitaram hospitais privados, foi intensificada as parcerias, nós buscamos alguma outra parceria, além do Hospital do Governo do Estado, por exemplo, a alocação de leitos em hospitais da iniciativa privada, nós temos a possibilidade de fazer uma requisição administrativa, porque não tem espaço para as crianças ficarem, então, é uma hora que situações emergenciais como essa pedem coragem para tomar uma decisão, nós temos uma outra possibilidade, e a última pergunta, senhor presidente, para concluir, não estou levantando aqui seus secretários de obra, nem de saúde, nenhuma suspeita, mas realmente para a gente fica uma dúvida, que vocês têm uma oportunidade de esclarecer, aqui como dito pelo Vera do Caguinho, primeiro que as nossas obras, elas raramente constam o valor, lá dizem que é uma obra da prefeitura, mas a gente não sabe a empresa contratada, e não sabe o valor da obra, que são as informações fundamentais para a população, e o prazo de obra, então, nos chamou a atenção, que a princípio falava, se parece que no hospital da criança, entre 10 e 12 milhões, claro que nós sabemos que uma das faces da Covid foi aumentar todos os insumos, sobretudo da construção civil, mas quando a gente leva uma obra, que hoje parece que está estimada em 40 milhões, e o governo do Estado fez uma parte dessa obra, e uma parte talvez muito cara, que é a das fundações, então a gente ficou em dúvida o que levou a um aumento, o projeto original, ele foi alterado, nós vamos ter muitos acréscimos, e as minhas perguntas eram, o que foi feito pelo Estado, qual foi a parte que o governo do Estado fez da obra, fez quantos por cento da obra, isso estava estimado em quantos milhões de reais o governo do Estado disse que gastou naquela obra, e qual é o valor hoje estimado da obra para a conclusão do hospital da criança, mas de todas as perguntas, meu secretário Joel, a que eu destacaria mais importante, era que eu acho que é um dos pontos centrais do debate, se nós temos a perspectiva de alguma alternativa para a colocação dessas crianças, seja a requisição administrativa de um espaço, seja um convênio com uma clínica privada, um hospital privado, o que pode ser feito hoje, porque o principal problema de todos hoje é a questão da segurança e da saúde das crianças que estão no hospital da criança, era isso, um bom dia a todos e todas.